Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule o número de mols existentes em 1,28 kg de oxigênio, do gás oxigênio. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão precisar saber é que 1,28 kg é uma massa em quilograma e que a gente vai ter que converter para unidade de grama, multiplicando essa massa por mil. Multiplicando por mil, você simplesmente vai pegar a vírgula e vai movimentar ela a três casas para a direita, cortar ela aqui e adicionar um zero nesse vãozinho que ficou vazio. Vai dar 1,280. Professor, mas por que você está convertendo a massa de quilogramas para gramas? Porque nessa questão eu vou trabalhar com massa molar. A massa molar vai fazer uma relação que o exercício pede implicitamente para que nós façamos, que é uma relação entre massa e número de mols. Só que a massa molar relaciona a massa em gramas com a quantidade de matéria em mols. E eu tinha uma massa que estava em quilogramas. Agora, passando ela para grama, vai ficar mais fácil da gente conseguir fazer essas relações, tá bom? Então eu tenho 1,280 gramas de O2, que é a questão que passou para a gente. Com relação à massa molar, a gente tira a massa molar de uma molécula. Eu tenho o O2. Cada átomo de oxigênio, na tabela periódica, tem uma massa de 16. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, 16 vezes 2, a massa molar vai ser de 32 gramas por mol. O que isso significa? Significa que quando você está trabalhando com oxigênio, você tem 32 gramas de O2, oxigênio, para cada 1 mol de O2. Para cada 1 mol de oxigênio. Só que nesse caso, a questão passou para a gente uma quantidade de 1.280 gramas de oxigênio. E aí você vai colocar aqui embaixo. 1.280 gramas de oxigênio não vai dar 1 mol. Vai dar quantos mols de oxigênio? Para descobrir esse valor de mols, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, que é uma regra de 3. Onde o x vai multiplicar por 32. x vezes 32 é 32 vezes x. E 1.280 vai multiplicar por 1, o que vai dar 1.280. O 32 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter o seguinte, que x vai ser igual a 1.280 dividido por 32, não é? Então vai ficar 1.280 dividido por 32. Olha só, se você fizer a tabuada do 32, eu vou colocar aqui, ó, 1.280 dividido por 32. 32 multiplicado por qual valor vai dar 1.280? Eu não faço ideia, tá? Mas eu vou fazer por partes na tabuada do 32. A gente sabe que 32 vezes 1 é 32. 32 multiplicado por 2 vai ser igual a 64. Aí se eu pegar aqui, ó, 32 multiplicado por 3 vai ser igual a 96. Enquanto o 32 multiplicado por 4, 32 multiplicado por 4 vai ser 128. 128. Olha o 128 aqui, ó. Por 4 vai dar 128, não vai? Então se eu adicionar um zero aqui, eu posso adicionar um zero aqui. Subtrair, o resto vai ser zero. E aqui o nosso quociente, que é a resposta, vai dar 40. Logo, o X é igual a 40 mols de oxigênio. Você vai colocar aqui, ó, mols de oxigênio. E pronto, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau.